Olá, desde segunda-feira o Ceará está do jeito que o cearense gosta, com muita chuva. De acordo com a Funcemi, nesta quarta-feira choveu em pelo menos 110 municípios cearenses. E olha só, essas chuvas estão bem distribuídas em todo o território cearense. Agora o destaque desta quarta-feira vai para a cidade de Cascavel, no litoral leste. Choveu 100 milímetros. E as perspectivas, a previsão é boa. Muitas possibilidades de chuva para todo o território cearense. É assim que a gente espera, é assim que a gente gosta. Muita chuva para trazer mais vida aqui para o nosso Ceará. Essas e outras informações você confere ao longo da nossa programação, nas nossas redes sociais ou às seis e meia da noite no Jornal da TVC. Até lá.